Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Luciane, do ateliê Luciana Arteira, e hoje eu trago para vocês, gente, uma Necessaire Porta Medicamentos e Absorvente. É linda, maravilhosa, vocês vão amar fazer esse passo a passo comigo. A gente vai estar usando para tecido principal, esse aqui, gente, olha que coisa mais linda esse tecido de tocano. Esse vai ser o tecido principal. Para o tecido de forro, eu vou estar usando esse nylon dublado. Ele é assim, tem tipo uma espuminha desse lado. O tecido principal vai estar anexado, fixado, essa parte de espuminha, e eu vou estar fazendo a montagem da peça nessa parte amarelinha aqui, que é o nylon dublado. É ótimo de trabalhar, ele costura muito bem na máquina doméstica, sem nenhum problema. Vamos estar usando também, gente, para fazer os bolsinhos, esse voal aqui, que eu não sei o nome ao certo, acho que é uma tela vôlei. Algumas pessoas chamam também de filó, um filó um pouquinho mais grosso, mas eu conheço aqui como tela vôlei. Se vocês conhecerem o nome, falem para mim, tá? A gente vai estar usando esse zíper, tá? Eu trabalho com zíper de metro, aí no caso eu vou estar usando o cursor para zíper de metro. Se vocês tiverem um cursor personalizado, pode colocar, que fica muito bonitinho. Para um dos bolsinhos, eu vou estar usando esse viazinho aqui, ó, ele é um viés reto, feito no tecido principal mesmo, então vocês podem cortar o tamanho de... Deixa eu ver aqui, gente, o tamanho de 17, tá? 17 por 3,5. É o tamanho desse viés. Eu vou estar deixando todas as medidas dos tecidos que eu usei na descrição desse vídeo e durante o vídeo também eu vou falando. Para a gente colocar um acabamentozinho legal na parte do zíper, eu vou estar colocando esse pompomzinho aqui, eu vou ver direitinho na hora. Talvez eu coloque, talvez eu não coloque. Eu vou estar fazendo essa peça também, gente, com viés, tá? Eu estou usando esse viés aqui, ó, industrial. Ele é muito bacana para trabalhar, então eu vou estar fazendo ele. Vocês também vão tirar dúvidas também de como passa viés de uma forma fácil, rápida e descomplicada. É, eu vou estar usando alfinete, linha, tesoura, régua, fita métrica e um botãozinho Rita de pressão, tá bom? Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Fiz com muito carinho para vocês, tá? Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Para quem está chegando agora e ainda não conhece, não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa o like, comenta e compartilha com os amigos, tá bom? E bora para o vídeo. Então, gente, já trouxe vocês aqui para a mesa comigo, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é arredondar uma dessas partes. Você vê qual é o sentido do seu tecido e coloca ele sempre para cima direitinho, tá? Como o meu tecido aqui tem vários sentidos, ele não tem um sentido único, qualquer lado que eu escolha é o lado certo. Eu vou pegar esse retróis aqui, ou de linha de bordado, vou colocar aqui na beiradinha, vou riscar e vou arredondar e depois eu vou cortar. Já vou fazer isso com os dois tecidos ao mesmo tempo. Eu pego, coloco o principal em cima do tecido de fogo, marco com o retróis de linha, risco e corto. Para que esse risco fique certinho, para que arredondadinho fique certinho, somente na ponta. Passo dos dois ladinhos. Agora eu corto. Só uma pontinha, gente, que fica. Olha, ficou arredondadinho aqui e aqui, ó. Essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. Agora eu vou pegar o tecido de filó, tá? Todos os três tecidos são do mesmo tamanho. Tanto o filó, quanto o tecido principal e quanto o tecido de forro. No caso aqui, tá dando, deixa eu ver, 16, tá? Vão ser três tecidos de 16 por 37, tá bom? É o tamanho desses tecidos aqui, 16 por 37. Vou pegar agora essa parte aqui, ó, que é de filózinho, vou marcar o meio e vou cortar em dois pedaços. Dessa forma. Um dos lados eu vou passar o viés, tá? Na parte de 16 eu vou prender e vou passar o viésinho assim, ó. Vou vir com o alfinete e vou alfinetar. Vou passar uma costurinha reta. Tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai jogar isso aqui pra trás assim, vai dobrar uma vez, vinca com a unha, dobra mais uma vez. Ficou assim, ó. Agora passa uma costurinha reta. Passa bem na beiradinha. A costura fica bem bonitinha. Eu já quis fazer nossa máquina hoje, que já tem um bom tempo que eu não uso ela. Eu falei assim, ó, vou usar essa máquina. Agora a gente vai pegar, eu já fiz essa parte aqui, ó, ela já tá pronta, já mostrei pra vocês como que eu faço, tá? Essa parte aqui do viés já tá pronta. A gente vai pegar agora, gente, eu troquei o zíper por esse zíper já pronto. Eu troquei o zíper de metro, porque ele é muito grosso e ia ficar feio o acabamento. Então eu troquei. Gente, vamos cortar esse quadradinho na altura de 15, tá? Pra ficar melhor. Não corta com 18, não. Vou passar depois a medidinha direitinho pra vocês. Eu tava revendo aqui a medida e eu acho que fica mais bonitinho, mais harmonioso. Se a gente estiver colocando 15 de altura aqui, tá bom? A gente vai tá colocando o zíper na largura de 16. Então vai ser assim. Eu vou pegar o lado grosso, ó, que tem essa parte aqui, ó, mais altinha. Eu vou colocar ele pra baixo, assim, ó. Tá vendo? E vou passar uma costurinha bem aqui na beiradinha. A gente vai tá fixando esse acabamento aqui do zíper. Bem na beiradinha e passa uma costurinha reta. Ó, já passei a minha costurinha. Vou virar assim, ó, e vou rebater. Vou passar uma costurinha rebatendo agora. Vocês podem tá usando essa telinha vôlei, o filó, vocês podem tá usando aqui também um plástico, tá? Tudo dá certo, tudo fica bacana. Se vier usando também um plástico aqui, fica legal também. Ó, o porta-remédio vende muito, hein, gente? É uma peça que sai bastante no ateliê. Tem muita utilidade, porque coloca remédio, coloca absorvente. Olha, gente, já rebati uma costurinha aqui. Agora eu vou pegar essa parte aqui, ó, que é a parte principal. Vou prender essa parte do zíper aqui, ó, embaixo. Assim, dessa forma. Vou prender bem retinho, bem certinho. Vou colocar um alfinete. Olha, gente, a gente prendeu assim, ó, essa parte aqui do zíper, eu coloquei ela pra baixo, tá? Ela vai ficar aqui, ó, presa nessa parte de baixo. Agora eu vou vir com a parte, ó, do viés, ó, esse bolsinho do viés e eu vou colocar encaixado aqui, ó. Porque esse zíper vai estar dando o acabamento nessa parte de cima do viés. Ele vai estar prendendo e dando o acabamento. eu vou fixar aqui e vou mostrar pra vocês como que eu fiz. que eu fiz. Olha, gente, na parte de cima que é arredondada, eu coloquei essa partezinha do viés, tá? Fixei dessa forma. Aqui na parte de baixo, esse bolsinho, ele entra dentro desse zíper. Eu vou passar uma costurinha aqui, ó, de fora a fora e eu vou tá prendendo o bolsinho também, tá? No zíper. Aqui, gente, já passei uma costurinha aqui de fora a fora, com isso eu prendi o bolsinho de cima. Agora eu vou vir passando uma costurinha reta em todo o contorno. É uma costurinha de segurança, bem na beiradinha mesmo. Deixa eu abrir o zíper, eu vou jogar ele pro lado de cima e eu acabo misturando ele aqui. 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 Ela é bastante barulhenta E eu uso menos ela porque eu moro em cima E faz muito barulho na casa do meu sogro Olha, gente, já tá Os bolsinhos já estão fixados, olha Tudo direitinho no lugar Agora eu vou vir refilando Vou cortar esse excesso de tecido De manta que tiver, de tecidinho A gente limpa essa peça Larga ela bem limpinha, bem refilada Aqui na parte de baixo também, olha E refilo, fica bem certinho O bom dessa máquina é que a mesa dela pra apoio é boa, né? Agora a minha ali é pequenininha A outra máquina, bem pequenininha Se vocês quiserem colocar um pompomzinho aqui, olha Na parte de cima Pra dar um acabamento Pode colocar, tá vendo? Uma fitinha, um gripe, uma rendinha Fica legal Vou tentar passar aqui pra ver Vou colocar aqui essa fitinha Pompom Pra dar um acabamentozinho Pra não ficar tão sem graça Aí vocês levantem assim, ó E passem o cursor Senão ele não consegue, né? Aí abaixa de novo E continua Aqui, ó, gente Como é que ficou bonitinho, ó Agora a gente vai pegar Essa parte aqui, ó Vai colocar assim mesmo Vai pegar o lado direito Do avesso, né? Do caso E vai colocar em cima dessa parte aqui Do lado do lado No caso é o avesso com o avesso Vamos fixar ele assim, ó E vamos passar uma costurinha de segurança Em toda a volta Porque essa peça Ela vai ser fechada com viés Então a gente vai passar Só uma costurinha de segurança mesmo E essa peça tá quase pronta Eu vou vir pelo lado avesso aqui, ó O lado de baixo E vou costurar por esse lado aqui Só na beiradinha, tá, gente? Uma costurinha de segurança Só pra prender o ponto E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Pronto, gente. Já passamos a costurinha de segurança. Agora a gente vai vir colocando o viés, tá? Tira assim, ó, o alfinete. Vou dar mais uma refiladinha, ó, no tecido que sobrou aqui do forro. Pra nada atrapalhar a gente tá passando o viés. O viés eu vou começar aqui pela parte de baixo, tá? Eu vou pegar o meu viés, ó, vou dar uma ligeira assim esticadinha nele, vou dobrar um centímetro assim, vou colocar desse lado aqui, ó. Tem duas formas de colocar, ou eu posso colocar ele assim, ou eu posso colocar ele assim, ó. Também fica legal. Aí eu teria que tá arredondando as beiradinhas pra tá colocando dessa forma assim, ó. Mas eu vou colocar no cantinho mitrado. Vou prender aqui. Eu vou vir passando. Não precisa abrir, tá, gente? Essa beiradinha dessa costurinha aqui não precisa abrir não, tá? Pode costurar com ela fechadinha mesmo. Vou tentar costurar bem devagar pra vocês poderem entender. Cheguei aqui no cantinho, eu vou parar, vou tirar da máquina, vou trazer aqui, ó, pra vocês poderem ver, tá, gente? Vou botar meu dedo aqui, ó, vou dobrar pra cima, fazer um meio triangulozinho assim, ó. Vou marcar com o meu dedo e vou trazer aqui pra baixo assim, ó. E vou continuar costurando. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Vou tirar aqui da máquina. Olha, eu costurei até aqui assim. Chegou aqui, ó. Eu jogo essa parte aqui, ó, pra cima. Fica tipo metade de um triangulozinho aqui, ó. Agora eu seguro aqui, ó, e desço. Vai ficar dessa forma. Eu vou vir seguindo aqui pra baixo agora. Esse aqui é o cantinho mitrado do viés. Vocês podem vir dando uma esticadinha no viés também, tá? Porque aí ele fica mais fácil de colocar, ele não deforma. É só uma ligeira esticadinha, tá? Ó, vou fazendo bem devagarzinho. Agora vai ter a curvinha aqui. Vou tentar trazer vocês mais pra perto pra vocês poderem ver melhor. Deixa eu ver se vocês conseguem ver melhor aqui. Agora a gente vai fazer a curvinha, ó. Ó, vem puxando, vem acertando. Bem devagarzinho. Deixa eu botar bem direitinho pra vocês poderem ver. Ó, vem acertando com a mão, ó. Vem bem devagarzinho. Pra não ficar nada sem costurar. Nada torto. Fez a curvinha? Vamos reto agora. Preparar pra próxima curvinha. Vocês estão conseguindo ver? Não sei se vocês estão conseguindo ver, né? Vem botando aqui, ó. Seguro. Vem virando. Tô tentando ver com vocês, ó. Vem virando. Vem virando. Eu tô fazendo com a linha branca mesmo pra que vocês possam ver, tá? Pra poder ficar bem destacado. Também não tem problema porque isso aqui é a parte de baixo do viés, tá? Aonde a gente vai rebater que a gente tem que passar a linha escura. Eu achei uma próxima ao verde. Eu nem tenho uma muito verde, não. Ó, fiz as voltinhas, tá? Agora a gente continua descendo. Vai dando uns esticadinhos assim no viés. Chegando aqui embaixo vai ter o cantinho mitrado de novo. A gente vai costurar até aqui assim, ó. Mais ou menos, tá? Um meio centímetro. Deixo mais ou menos um meio centímetro. Agora eu tiro da máquina de novo. Pego, boto meu dedo aqui, ó. Jogo isso aqui pra cima. Ficou assim. Agora eu pego, boto isso aqui pra baixo. Dessa forma. E continuo costurando reto. Vou pegar aqui pra poder cortar de uma vez. Ó, gente. Ficou assim os cantinhos, olha. Agora a gente vai começar a desvirar. A gente começa assim, ó. Desvirando tudo isso. Jogando pra fora. Desse jeito. Acerta os cantinhos assim, ó. Mitrados. A gente vem acertando, ó. Com a mãozinha assim. Vou botar vocês mais pra trás agora pra vocês poderem pegar a mesa inteira. E agora a gente vem abaixando assim, ó. E passando uma costurinha reta. Eu vou trocar rapidinho a linha aqui da minha máquina. Vou botar escura, senão vai ficar muito feio. Vai ficar muito branco, vai ficar feio. Eu vou botar uma mais escurinha. Agora a gente vai começar a fechar. Eu vou começar por aqui, ó. Eu vou pegar assim, ó. Essa parte aqui embaixo. Eu vou juntar ela assim certinha. E vou vir com uma costurinha fininha bem na beiradinha. Deixa eu ver aqui um negócio pra poder também tá colocando a minha etiquetinha. Eu vou colocar aqui nesse cantinho aqui, ó. Vou colocar nesse cantinho aqui. Então a gente vem acertando. Assim. Já vem com a sua etiquetinha já, ó. Já coloca. Se você tiver uma etiqueta, você já coloca. Coloquei aqui só pra prender. E vou passar a costurinha bem na beiradinha. Vem acertando com a mão. Vem empurrando. Vem largando bem certinho. O segredo, gente, é passar bem na beiradinha mesmo, tá? Esse é o segredo que o viés fica certinho. Chegando aqui no cantinho mitrado aqui embaixo, a gente pega a pontinha, acerta, bota assim pra dentro e faz um biquinho, ó. A gente faz assim, ó. Vou dobrar esse tecidinho aqui do viés. Vou acertar aqui, ó, até fazer um cantinho bonitinho. A gente vai acertando assim com o dedo, até fazer um cantinho bem bonitinho. Bem certinho. A gente vai acertando assim com o dedo, até fazer um cantinho bem bonitinho. Chegando aqui no cantinho mitrado de novo, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai vir, vai dobrar assim, ó, e vai acertar até ficar uma pontinha bonitinha aqui, ó. Um cantinho bonitinho. Um cantinho bonitinho. Olha, gente, eu terminei, ó, olha aqui como que ficou o viés, olha o viészinho, como que ficou bem rebatidinho na ponta. Agora a gente só vai fazer o seguinte, a gente vai dobrar essa peça assim, ó, a minha etiqueta depois de dobradinho ficou aqui embaixo, eu vou marcar aqui, ó, olha que fofo que já ficou essa peça, que linda, tá muito linda, gente. Agora a gente vai marcar onde que a gente vai colocar o botão de pressão. Eu vou vir aqui, ó, eu vou dobrar o meio, dessa forma, a gente vai achar o meio dessa peça. Deixa eu vir agora com uma caneta e dando só um pontinho aqui com uma caneta, eu já dobrei e achei o meio, o meio é aqui. Aqui, ó, fiz aqui a marcaçãozinha com a caneta. Nossa, minha caneta tá horrível, gente. Agora eu vou pegar e vou dobrar, vou ver como que tá aqui dentro, ó, tá certinho. A gente dobra aqui, ó, deixa eu prender aqui com o alfinete agora. Agora eu vou vir com o meu agulhão, vou colher um botão rita de pressão, acho que eu vou usar o amarelo, que vai, acho que vai destacar mais, eu vou tá pegando o amarelinho. Esse aqui é o tamanho 10, tá, gente, do meu botão rita. Eu vou vir na marcação que eu fiz, ó, eu já vou afundar aqui pra poder marcar os dois, ó. Assim já fura pra marcar os dois. Vou botar primeiro essa parte aqui de baixo. Como que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui, vou colocar a minha mão aqui dentro, vou vir aonde que eu já marquei e vou afundar, assim, o agulhão. Vou vir com essa partezinha aqui, ó, que tem uma pontinha, não sei se vocês vão conseguir ver. Vou colocar aqui por dentro. Essa pontinha vai ter que sair lá do outro lado. Ó, já saiu aqui. Agora eu vou pegar... O macho, não, no caso a fêmea, né, vou pegar a fêmea... E vou prender ele aqui, ó. Encaixo aqui no meu alicate e aperto um pouquinho. Pronto, não precisa mais do que isso, ele já tá preso. Agora eu vou vir aqui, vou afundar aqui um pouquinho o meu agulhão de novo. Vou vir com o meu botão rita. E vou prender. Se vocês quiserem fazer um lacinho pra colocar por cima do botãozinho, pra dar um acabamento, vocês podem fazer, tá, gente? Vocês podem fazer, incrementar com lacinho, pra poder tá fazendo arremato, assim, dando o acabamento. Aqui o bolsinho ficou aqui, assim, eu vou colocar aqui dentro o absorvente pra vocês verem, vou colocar o remédio também pra vocês verem. Tem um espaço muito bom. Olha, eu achei melhor tá usando esse menorzinho aqui, eu ia usar um zíper de metro, até eu mostrei pra vocês no início, mas não compensa porque ele é muito grande, ele fica muito bruto, então não fica legal, não. Coloque um acabamentozinho assim, ó, pra poder dar um acabamento legal. Então vocês podem cortar uma parte de viés também e colocar aqui por cima dentro do acabamento. Colocar uma rendinha, um gripe, alguma coisa assim do gosto de vocês. Agora é só fechar. Opa, acho que botei duas peças iguais. Ai, ai. É, gente, fororom pra mim, eu coloquei as duas peças iguais, eu peguei uma e eu coloquei a outra, eu vou ter que tirar. Então, pessoal, olha como ficou linda essa peça. Já tá com remédio dentro, já tá com absorvente, ó, já tá tudo assim, ó, certinho, tá vendo? Vou tentar focar pra vocês aqui, ó, por causa da luz, olha. Olha, olha como que ficou. Perfeito. Os cantinhos, olha, mitrado, tá vendo? Ficou com a pontinha certinha. O acabamento ficou muito bom, tá? Com viés. Se vocês quiserem fazer no de vocês um lacinho e colocar aqui em cima pra dar um acabamento, pode também, fica bem bacana, tá? É uma opção, assim, de tá enfeitando mais, né? Porque as pessoas compram com os olhos, né? Quanto mais bonito, mais enfeitado, mais as pessoas se interessam. Vocês podem tá fazendo pra vender, pra presentear agora no dia das mães, pra você mesmo, pra você tá usando dentro da sua bolsa. Uma peça linda dessa, gente, quem não quer, né? Então, gente, obrigado pra quem ficou comigo agora até o final. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo de hoje, dessa aula de hoje. Se vocês já conheciam essa peça, se vocês já fizeram materia de vocês, tá bom? Deixa aí um comentário pra mim que eu vou tá respondendo todo mundo com muito carinho. Obrigada a todos que ficaram comigo até o final. Pra quem não se inscreveu ainda, se inscrevam, compartilhem, curtam. E fiquem comigo até o próximo vídeo. Tchau!